Mas assim, quem é o dono do app? Quem tem o código fonte do app? Quem tem o código fonte do app? É o Facebook, é o Instagram. Como é que o fabricante pode ser culpado por um pau que dá no Instagram? Ele é o dono do app? Ele que pode arrumar? Ele que criou a bagaça? Não foi a fabricante de hardware? Você instala um software no seu PC? O Chrome. O Chrome dá pau. De quem é a culpa? Do Google. O Windows continua rodando. O Chrome dá pau. Você vai lá, desinstala, o Chrome instala de novo, aí roda, beleza. Tudo fica bonito. O problema era o Chrome. O problema era o Google. O dono do software. Ai, Jesus Cristo. Viu? E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí Obrigado.